Bom dia, meu Jesus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Claudinho chegando pedindo a Jesus por todo mundo, pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê saúde, que nos dê sabedoria, que nos dê um coração bom. É isso que estamos precisando. Precisamos de um coração bom. Com certeza, nós iremos agradar a Jesus com um coração bom. Jesus não quer dinheiro. Jesus não quer que você se sacrifique até morrer para agradar a Ele. Ele quer que apenas você seja bom, seja humilde. Ame seu irmão, perdoe seu irmão, seja justo. É o que Ele quer. Seja justo, como todo mundo. Seja justo. Ontem, eu passando ali pelo centro, conversando com o pessoal, aí chegou um cara dizendo assim, vai começar a campanha aí, vamos arrochar, vamos arrochar aí, que se o nome da pessoa lá, fulano é candidato, a gente tem que, já tô lá, a gente já tá ali com as cestas, umas mini cestas básicas, né? Prontinha já, mas saí entregando. Aí, já tenho lá um amigo nosso no Instagram, que disse que o que a gente fizer, manda para ele, que ele bota lá no Instagram. Aí, eu fiquei assim, olhando, não disse nada, deixei para hoje, não vou dizer nome, mas é o que eles querem fazer. Já estão fazendo já, e há dias, dando cesta básica, dando remédio, dando presente ao povo, É um aqui entregando, e o outro com o celular fotografando, para botar nas redes sociais, para mostrar que fulano é uma pessoa boa. Não precisa disso. Para você mostrar que é bom, não precisa você estar se expondo, fotografando, abraçando, beijando, Estão dando isso aqui, estou dando aquilo, não precisa. Nós temos um filmador oficial e único no mundo. Está aqui. Jesus. Ele está lá filmando tudo. Pode ficar sem medo que a sua filmagem não se apaga. Você pode perder o celular aqui, alguma coisa, mexer e apagar, mas a filmagem dele não se apaga. Fica eternamente lá. Quando você for lá, aí você vai ver, ele vai mostrar a sua filmagem. Tudo que você fez, o benefício seu, do povo não. Porque não é o que você está fazendo essas coisas, essas doações, e fotografando. Você chegar discretamente com a cesta básica, o negócio, e tem que entregar uma pessoa. Entregue e vai embora. Você chegar e fotografar, botar em grupo, para mostrar que você é gente boa, não precisa disso. Na hora que você fizer uma doação espontânea de coração, Jesus vai lhe favorecer, que vai aparecer mais coisas para você dar ao povo, sem precisar de estar aparecendo. E aqui, como diz aqui em Mateus, Mateus capítulo 6, é, Mateus capítulo 6, versículo 4, 5. Diz aqui, para que a tua esmola esteja dada ocultamente, e teu pai, que vê em secreto, está filmando ele, te recompensará publicamente, e quando orares, não esteja como os hipóteses, pois se comprase em orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E aí, Mateus capítulo 6, capítulo 6, versículo 4, 5. Que você, está vendo aqui, ele diz aqui, que você, na hora que você fizer essas bondades, tua recompensa será publicamente, você vai ter condições de ter muita coisa para doar o povo, para dar o povo, sem precisar de publicação, de publicidade, de estar mostrando, porque essas coisas, não agradam a Jesus, tenha certeza disso, não agradam a Jesus. Faça ocultamente as coisas, quer dar uma cesta básica, você passa, para, passa do seu carro, para, ele vem aqui, vai embora, você sai escolhendo um gênero para dar, sair, você é aqui na frente, dando uma cesta básica, e eu estou a pessoa aqui filmando, para que isso? Não precisa de filmador, Jesus está vendo tudo. Se eu agraver alguém, não peço de discurso branco, não estou aqui para agradar ninguém, estou aqui para agradar a Jesus. E também não é ele que está mandando eu dizer nada, não, que ele não fala comigo, não. Ele não pensa, Jesus está me dizendo isso, não. Entendeu? Vamos pedir agora a Jesus, a oração, para os irmãos que vão fazer cirurgia, o Cabo Gonzaga 81, Cabo Nacional 80, aqui em Mossoró, e pela saúde de Dona Rita, o Salve da Cunha, aqui em Mossoró, estão precisando muito do Senhor, muito mesmo, Jesus. E só vai, pode fazer isso. Olha que dia lindo, diga assim, obrigado, meu Jesus, obrigado, obrigado, Jesus. E não esqueçam, curta, compartilhe. Claudinho não é muito chato, então mande alguém curtir, compartilhar, se inscreva lá também, ok? Que Jesus nos abençoe. Faça as coisas em secreto, que Jesus está vendo tudo. E não esqueçam, Obrigado.